Tai-sensei, eu estava pesquisando esses dias sobre imigração japonesa e me apareceu um nome que acho que é muito conhecido seu, Teichi Suzuki. Pode contar um pouco sobre essa pessoa? Bom, por acaso ele foi meu pai. O que você quer saber dele? Queria saber da vida deste imigrante japonês que veio para cá com 18 anos, né Tai-sensei? Para falar a verdade, ele veio uma vez aos 16 anos, como membro constituído de uma outra família, porque na época os imigrantes tinham que ter um número X de inchadas, ou seja, de gente que pudesse trabalhar na roça. E meu pai então veio como membro agregado aos 16 anos, sozinho, portanto, da família dele mesmo, passou um ano aqui no Brasil, para ver como é que era, etc. Ele gostou, voltou ao Japão, terminou o colegial, e aí convenceu principalmente o pai, que não queria sair de lá de jeito nenhum, a imigrar com a família. Mas então, desculpa, seu pai aos 18 anos convenceu sua família toda a vir para o Brasil? Exato. Trouxe o pai, a mãe e os irmãos. Nossa! Meu pai, eu diria que ele era um jovem, como hoje em dia talvez existam poucos, né, porque as possibilidades são menos, mas ele era muito sonhador, aventureiro, ele, enfim, não gostava de ficar paradinho. Tanto é que ele só vai cumprir os dois anos de contrato na lavoura, e depois ele vai, imagina, ir para Porto Alegre para aprender o português. Ah, nossa! É, então ele foi, ele não era nada cristão, mas ele foi se matricular em um seminário, porque um amigo dele, ele queria se tornar pastor, então ele sim vai ao seminário para aprender o seu métier. E meu pai vai junto porque ele queria aprender o português. Não, e de fato, os artigos que eu li, escritos pelo seu pai, eram em português. É, ele gostava muito de línguas. Então ele foi para lá, aprendeu português, estudou lá, o grego, ele gostava muito do grego, enfim. Sim, ele, enfim, gostava. Agora, é uma personagem muito controversa, porque ele era muito franco nas suas opiniões, então na comunidade ou ele era benquisto, ou ele era, não sei se detestado, mas malquisto. Então, dividem-se as opiniões. Certo. Então, ele estudou lá no sul, voltou para São Paulo, prestou o vestibular e entrou na faculdade de Direito e na filosofia da USP e na área de Sociologia. Certo, uau. Então, ele foi advogado, sociólogo. E artista também, até onde eu sei. Também, também. Uma vida tardia, mas enfim. Muito bem. E na Universidade de São Paulo tem uma biblioteca que leva o nome do seu pai, né, Thaís Sensei? É, porque, então, como advogado, ele foi o que trabalhou para descongelar, liberar os bens que foram congelados durante a Segunda Guerra Mundial. Certo. Brasil e Japão eram países inimigos, então, o presidente Vargas, na época, ele congelou os bens de todos os estrangeiros, que fossem italianos, alemães ou japoneses. Então, os bens dos japoneses foram congelados, então, meu pai advogou a favor da liberação desses bens. Perfeito. Então, ele trabalhou como advogado. O segundo trabalho dele foi como sociólogo, porque ele presidiu os trabalhos do recenseamento da comunidade japonesa nos seus 50 anos de imigração. Então, no sequentenário, ele fez um levantamento, ele era meio doido, né, porque em vez de fazer por escolha aleatória, ele fez uma escolha total, um levantamento total de toda... É, tanto é que levou 10 anos para ele terminar esse trabalho. É, foi esse trabalho que eu encontrei na minha pesquisa sobre imigração japonesa. Exatamente, é, porque ele, então... E sabe por que que isso aconteceu? Porque no sequentenário, eles queriam escrever a história da imigração japonesa no Brasil. Ok. Só que quando eles abriram a panela, não tinha comida nenhuma, não tinham dados. Entendi. Para que pudesse historicamente registrar. Foi, então, que foi formada a comissão para o recenseamento da comunidade nipo-brasileira. E quem comandou esse trabalho foi meu pai. Por acaso, foi seu pai. E aí, o terceiro, é o que você disse, por umas circunstâncias da vida, ele acabou sendo, vamos dizer assim, o idealizador, porque já existia o curso de japonês aqui na USP. Então, os primeiros quatro anos foram professores japoneses que vieram aqui, quatro anos, é, três ou quatro anos. Foram professores japoneses que vinham como professores visitantes, mas eram professores especializados em português no Japão. Ok. Eles não eram especialistas em língua japonesa. E cada dois anos mudava, o que não era bom para a USP, porque não tinha continuidade. Aí, como ele tinha feito sociologia, um colega dele lembrou, foi, tinha um japonês meio esquisito na turma, foi atrás e localizou meu pai. E ele, foi quando ele já tinha terminado o trabalho do recenseamento, então ele foi convidado para dirigir o curso. E foi, então, sob a batuta dele que o curso foi formado, digamos assim, idealizado. O curso de japonês. O curso de graduação em letras japonês. Exatamente. Por sinal, o primeiro curso universitário de letras japonês do Brasil, né? Exatamente. E acho que ainda é o único que tem pós-graduação, infelizmente somente a nível de mestrado, mas é o único curso oficial de pós-graduação no Brasil. E como que é a circunstância da vida, né, Thais? Que a senhora acabou trabalhando junto com ele. Pois é. Foi, acho que, a fase mais difícil da minha vida. Ah, mesmo? Trabalhar, não. Trabalhar com o pai. Tanto que eu sempre dizia, meu filho jamais vai trabalhar comigo. Entendi, ele não vai entrar em um, dois, três japonês. Ah, mas não vai. A depender de mim, não. Não, não. Ele tem toda a liberdade. Ele não, mas ainda mais assim no meio acadêmico, é, foi difícil. Então, eu não recomendo, mas enfim, cada um tem a sua opção, né? Com certeza. Mas, de todas formas, seu pai teve uma colaboração inegável, né? Muito importante dentro da comunidade japonesa aqui do Brasil. Eu vou fazer referência a um livro que um professor, um jornalista da comunidade escreveu sobre a vida do meu pai no centenário da imigração. Inclusive, acho que ganhou o prêmio de literatura da comunidade naquele ano. É, e ele conta toda essa história. E o que eu acho interessante é que ele conseguiu vislumbrar, ele conseguiu ligar a vida do meu pai com a evolução da comunidade nipo-brasileira. Porque ele fez o primeiro trabalho pensando nos japoneses. O segundo trabalho, que é o recenseamento, foi pensando na comunidade nipo-brasileira. E o terceiro foi a criação do curso de japonês para a sociedade brasileira. Então, ele faz muito bem esse percurso e é um livro muito bem escrito. Uma biografia do seu pai escrito em japonês. Em japonês. Tá certo, assim. Muito obrigado por ter compartilhar essa parte mais íntima da sua vida sobre o seu pai, mas achei que seria oportuno falarmos sobre ele. Eu é que agradeço. No contexto também de que neste mês comemoramos os 116 anos da imigração japonesa aqui no Brasil. Eu agradeço a atenção. Muito bem, pessoal. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até agora. Deixa aí o seu like caso você tenha gostado deste conteúdo. E deixa aí os seus comentários também, caso você queira mais conteúdos como esse em que falamos sobre a imigração japonesa no Brasil. Muitíssimo obrigado por ter assistido este vídeo e até a próxima semana. Sayonara!